Olha pra ela assim ó E aí DJ Du, estourando a porra do paredão moleque É o DJ Diga Quer ser garupa do BN, porque nós dá condição Quer ser garupa do BN, porque nós dá condição Pra subir na mini duque, vai ter que dar o xerecão Pra subir na mini duque, vai ter que dar o xerecão Quer ser garupa do BN, porque nós dá condição Vou te passar o papo, vou te passar o procedimento Vou te passar o papo, vou te passar o procedimento Seqüência de paula dentro Ela caxota no movimento Seqüência de paula dentro Seqüência de Paula Deito, ela caixota no movimento Quer ser garupa do BN, por que nós dá condição? Quer ser garupa do BN, por que nós dá condição? Pra subir na Mini Duque, vai ter que dar o xerecão Quer ser garupa do BN, por que nós dá condição? Pra subir na Mini Duque, vai ter que dar o xerecão Pra subir na Mini Duque, vai ter que dar o xerecão Vou te passar o papo, vou te passar o procedimento Seqüência de Paula Deito, ela caixota no movimento Seqüência de Paula Deito, ela caixota no movimento